Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A Receita Federal apreendeu em 2017 mais de 2 bilhões de reais em mercadorias nas ações de combate ao contrabando e à pirataria. Esse resultado é 9,46% maior que o alcançado em 2016, quando as apreensões somaram 2 bilhões e 100 milhões de reais. De acordo com a Receita, as apreensões de cigarros cresceram mais de 11% e as de drogas cerca de 122%. Quem envia ou recebe muitas encomendas pelos correios sabe como é difícil guardar tantos códigos de rastreamento. E para facilitar a vida dos clientes, os correios lançaram um novo sistema. Agora, com o número do CPF, vai ser possível acompanhar todos os produtos em uma mesma tela. Confira os detalhes na reportagem de Luana Karen. Livro, perfume, roupa, eletroeletrônicos e até sofá e geladeira. Lu costuma comprar mais na internet do que em lojas físicas. Na hora de acompanhar por onde anda a encomenda, costumava-se perder nos vários códigos de rastreamento. É um número um pouquinho grande, às vezes você não anota, você não decora aí. Ah, tenho que rastrear. Entro de novo lá no e-mail que a loja me mandou, aí verifico, aí vou lá. Então você tem que ficar indo e voltando, né? A partir de agora, rastrear uma encomenda não vai ser mais problema. Os correios lançaram um novo sistema que usa o CPF para acompanhar a entrega do produto. Para associar o objeto ao CPF, basta que o cliente informe o número do documento dele e de quem vai receber a encomenda durante o atendimento na agência. No ano passado, os correios bateram recorde na entrega de encomendas. Foram mais de 270 milhões. 26 milhões só em dezembro. Enviado o produto, basta se cadastrar no site dos correios e pronto. O registro da encomenda fica disponível para consulta por seis meses. Isso é uma facilitação da vida do nosso cliente. A partir desse momento, ele tem em uma única tela todas as informações a respeito dos encomendas que ele tem para receber ou para enviar, ou que enviou. E tem mais novidade. Agora, os clientes devem anexar a nota fiscal da encomenda no lado de fora da embalagem ou fazer uma declaração de conteúdo disponível na agência dos correios, indicando o valor do que está sendo enviado. A medida cumpre uma exigência dos fiscos estaduais e deve dar maior controle sobre o que circula pelo país. Lembrando que os grandes sites com que nós temos aí, os grandes e-commerce com que nós temos os contratos, todos eles já atendiam a essa exigência. Vem muito mais no sentido daqueles pequenos sites que ainda não estavam preparados para isso. E agora, todo mundo já atendendo a essa exigência e todo mundo já enquadrado dentro da normalidade de atendimento da exigência fiscal. E o modelo da declaração mencionada aí na matéria, que precisa ser anexada à caixa da encomenda, pode ser encontrado no próprio site dos Correios. Anote aí o endereço. É www.correios.com.br Uma oportunidade para ter uma carreira estável e servir o país é o que oferece o concurso da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que está com as inscrições abertas. Talita parou de trabalhar para se dedicar totalmente ao sonho de trabalhar na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Ela estuda pelo menos nove horas por dia e já está se preparando para a segunda etapa de testes de aptidão física. Eu só paro para poder me preparar para a prova física, né? Então, é também o momento que eu me preparo para a prova física, mas também é o momento de relaxamento, que é a academia, corrida e a natação. O concurso público da ABIN oferece 300 vagas em três carreiras. Para o cargo de oficial de inteligência, é necessário ter curso superior em qualquer área de formação. O salário inicial é de R$ 16.620,46. Já para o cargo de oficial técnico de inteligência, é necessário diploma de ensino superior nas seguintes áreas. Administração, Contabilidade, Economia, Direito, Psicologia, Pedagogia, Engenharia Civil, Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica, Matemática, Estatística, Tecnologia da Informação com ênfase em suporte à rede de dados e desenvolvimento de software, Arquivologia e Biblioteconomia. O salário inicial é de R$ 15.312,74. Também tem vaga para quem tem o ensino médio. O cargo agente de inteligência oferece salário inicial de R$ 6.302,23. Concurso público é a forma hoje de entrada legal para as atividades públicas no país. Isso representa para nós uma nova capacidade de empreender em cima dos resultados que nós desenvolvemos. Adquirimos uma condição um pouco mais robusta de fazer frente aos desafios que nós hoje temos nesse início do século XXI. Nós temos a capacidade de renovar dentro de um presente com vistas ao futuro, pensando numa gestão estratégica da atividade de inteligência a longo prazo. A Agência Brasileira de Inteligência é responsável por fornecer ao Presidente da República e aos ministros de Estado informações e análises estratégicas necessárias para o processo de decisão. A agência deve assegurar que o governo federal tem acesso a conhecimentos relativos à segurança nacional. E para fazer parte desse time, é preciso ir além do que um concurso comum exigiria. É um concurso diferente, porque a ABIN, na verdade, ela gostaria de fazer igual faz Estados Unidos, faz a Inglaterra, de selecionar no mercado quem tem o perfil para trabalhar na Agência de Inteligência. Como ela não pode fazer isso? Obedecendo a lei e a Constituição de 88, que tem que fazer concurso público, o que ela faz? Ela vai selecionar via concurso aquelas pessoas que realmente conseguem completar o perfil da ABIN. É de um profissional que tenha a compreensão de um todo, que ele tenha a compreensão de terrorismo, compreensão de bioterrorismo, compreensão do que acontece nas fronteiras do país, qual é a atividade de inteligência. Tirar aquela ideia que a ABIN lá atrás tinha de ser um órgão de espião, que era órgão de governo, para saber que hoje a ABIN é um órgão para dar suporte ao governo das suas informações. Para quem se interessou pela oportunidade de trabalho na ABIN, todas as informações e o edital completo podem ser encontrados no site do CESP, em www.cesp.unb.br. Mas atenção, o prazo para as inscrições termina no próximo dia 31. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto